As pessoas que invadiram em si, elas realmente acreditavam que elas iam tomar o poder, iam tirar Lula do poder e, vamos dizer assim, limpar o Congresso, limpar o STF, para que assim Bolsonaro pudesse voltar e ser colocado como presidente novamente. As pessoas que estavam ali realmente acreditavam nessa realidade utópica. As pessoas que estavam orquestrando esses ataques terroristas, que não foram para o fronte, eles tinham outro objetivo. O objetivo era que essa invasão do Congresso poderia incendiar diversos outros acampamentos que ainda estavam acontecendo em outras cidades, para que esse levante acontecesse localmente em diferentes regiões, porque aí poderia caracterizar um levante popular para a retomada do poder, para que Bolsonaro pudesse voltar. Eu sou o Davi Nemer, eu sou professor na Universidade da Virgínia e sou pesquisador na Universidade de Harvard. E agora eu estou fazendo o takeover do canal da Gabi Prioli. Hoje nós vamos falar das redes de desinformação online e o papel delas nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. A partir de agora, menos emoção e mais razão. Boa parte dos invasores que chegou a Brasília no dia 8 de janeiro estava atendendo a convocações que circularam em redes sociais. Como essas redes são usadas na radicalização e organização desses grupos? Esses canais de Telegram, WhatsApp e até mesmo do Instagram, eles criam o que a gente chama de câmera de eco. Ali as pessoas são o tempo todo bombardeadas de informação justamente para levar eles a crerem numa certa realidade que muitas vezes é desconecta com a realidade que nós vivemos. Cria-se primeiramente uma desconfiança e uma total deslegitimação da grande mídia, pois para eles a grande mídia é a fake news e a única forma de se informar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo é justamente nesses grupos, tanto de WhatsApp como Telegram. Então nessa cria-se essa confiança que ali é a única forma que é possível entender essa realidade. E com essa confiança fica muito fácil de manipular a realidade que quem está por trás dessa orquestração quer que todos eles acreditem. Você acredita que, no Brasil, devido à disseminação desses aplicativos, estamos mais vulneráveis a essas redes de desinformação ou o fenômeno é homogêneo globalmente? O Brasil realmente é um caso especial na questão da desinformação. Por quê? 99% dos smartphones no Brasil possuem o WhatsApp, onde a desinformação circula livremente. Isso, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente não tem. O WhatsApp não é tão popular. E aqui a mensagem de texto é mais difícil você circular um link, um vídeo, uma imagem, coisa que no WhatsApp é muito mais fácil. E o Brasil acaba virando esse campo fértil, não só da desinformação, mas da informação, já que se torna muito fácil você ter acesso a essa informação ou a desinformação. E quando o Brasil, nesses últimos quatro anos, teve um governo que capitalizou bastante em cima da desinformação, ou seja, na orquestração, tomou proveito de que a população está ali em massa no WhatsApp, que é um aplicativo que facilita a desinformação e, portanto, promoveu orquestações e coordenações de desinformação. Por isso que o Brasil ocupa, sim, um lugar, infelizmente, de destaque na desinformação. Mas não é o único país. Aqui próprio nos Estados Unidos também, durante a época Trump, circulava muita desinformação, mas principalmente no Facebook, por exemplo. O que ficava limitado ali e que, por exemplo, hoje o Facebook é usado aqui nos Estados Unidos por uma população que está ali entre os 40 e os 60. Não atingia muito uma população mais jovem. Coisa que no Brasil, por exemplo, está todo mundo no WhatsApp. Então essa desinformação vai ter essa capitalidade muito mais profunda e vai ter um impacto muito maior. Isso é o que difere um pouco o Brasil do restante do mundo, um pouco parecido com a Índia, mas não quer dizer que o Brasil é especialmente exclusivo nessa questão da desinformação. Mas é um caso especial, sim. O ataque golpista de 8 de janeiro foi organizado de forma pública. Ninguém estava escondendo nada. Na sua opinião, por que ataques planejados abertamente não são combatidos? Sobre os ataques de 8 de janeiro e a invasão do Congresso Brasileiro e do STF, tudo foi planejado às claras. Nos grupos que eu monitoro no Telegram, as pessoas estavam compartilhando chamadas e mensagens em que o nome das pessoas, a rota do ônibus e até o CPF das pessoas para que as pessoas fizessem piques para contribuir um pouco a conter os gastos, foi tudo ali distribuído. Toda a orquestração, toda a organização de 8 de janeiro foi ali feita às claras. Ninguém estava tentando esconder nada. Qualquer um que tivesse acesso a esses grupos veria que estava sendo orquestrado esse ataque terrorista. A grande pergunta é como que uma coisa que foi feita tão às claras e sem qualquer tentativa de esconder conseguiu realmente ser materializada. Bom, a questão é que nesses grupos a gente não tem as autoridades presentes ali. Mas não precisava estar nesses grupos para entender que algo estava acontecendo. Por exemplo, a gente teve esses acampamentos na frente de quartéis do Exército, das Forças Armadas, que eram acampamentos que pediam golpe militar. Ou seja, quando chega 8 de janeiro, em que você vê um fluxo muito grande de ônibus chegando a Brasília. Brasília é uma cidade que não tem tanto evento assim, não tinha nenhum evento programado. E ninguém percebe nada. Então, fica muito claro que as autoridades deixaram falhar, como ficou bem explicado. O papel do Anderson Torres, que era o responsável pela segurança de Brasília, quando ele vai para a Orlando, sem estar de férias, e deixa a Brasília totalmente despreparada. Então, sim, tem um papel muito importante dessas redes na orquestração, na organização. Mas realmente não dava para esperar muito que as autoridades estivessem ali vigiando. Era possível, sim, verificar a formação desses ataques terroristas já na vida offline, já que tudo estava ali sendo orquestrado também na frente dos quartéis e na chegada à Brasília. 8 de janeiro era um domingo. Os prédios estavam vazios. O presidente não estava na cidade. O Congresso estava em recesso. O que aqueles manifestantes golpistas acreditavam que iriam conseguir com o movimento? Qual era o objetivo concreto? Os protestos de outubro de janeiro ainda têm-se uma dúvida por que eles pegaram aquela data. Ora, é uma data que é relativamente simbólica, já que a insurgência terrorista bem parecida aconteceu nos Estados Unidos, em 2021. Só que dia 6 de 2023 seria numa sexta, onde teria uma movimentação maior, policiamento maior nas ruas. E no domingo as coisas... Brasília estava mais vazia, o que facilitava ali a evasão do Congresso. As pessoas que invadiram em si, elas realmente acreditavam que elas iam tomar o poder, iam tirar Lula do poder e, vamos dizer assim, limpar o Congresso, limpar o STF, para que assim Bolsonaro pudesse voltar e ser colocado como presidente novamente. As pessoas que estavam ali realmente acreditavam nessa realidade utópica. As pessoas que estavam orquestrando esses ataques terroristas, que não foram para o front, eles tinham outro objetivo. O objetivo era que essa invasão do Congresso poderia incendiar diversos outros acampamentos que ainda estavam acontecendo em outras cidades, para que esse levante acontecesse localmente em diferentes regiões, porque aí poderia caracterizar um levante popular para a retomada do poder, para que Bolsonaro pudesse voltar. Porque em janeiro, 8 de janeiro, muitos acampamentos que estavam na frente dos quartéis militares estavam sendo desfeitos, as pessoas estavam perdendo um pouco o interesse, Bolsonaro tinha fugido para Orlando. Então, ali, as pessoas estavam meio que desistindo. E era justamente 8 de janeiro que traria essa gasolina de volta, essa motivação de volta, para mostrar às pessoas que a revolução estava acontecendo. Só que a gente sabe que falhou, eles realmente entraram, criaram aqueles atos terroristas, quebraram tudo, mas com o propósito de tomar o poder, claro que falharam. E isso estava na cara porque eles replicaram o modelo que era falho, que era o próprio modelo aqui dos Estados Unidos, que não teve essa retomada de poder. Pelo contrário, todo mundo que invadiu o Capitólio foi identificado pelo FBI e foi levado à justiça. Coisa que a gente viu também no policiamento do Brasil, em que naquela época, logo depois, 1.200 pessoas foram presas, que invadiram o Congresso. Então, foi mais ou menos assim que funcionou quem estava no fronte da invasão e quem estava por trás ajudando na orquestração e no financiamento desses ataques. Você monitora esses grupos radicais nas redes sociais há bastante tempo. Qual está sendo a avaliação dos ataques para os golpistas? Um sucesso? Um fracasso? E como está sendo recebida a resposta do governo federal? Os grupos, ao verem o que estava acontecendo, reagiram de duas maneiras. Se eu for categorizar de forma mais geral, reagiram de duas maneiras. Os grupos que são mais radicais, eles viram ali como uma vitória de uma batalha para levar uma vitória à guerra final, que seria, novamente, colocar Bolsonaro de volta ao poder. Eles viram ali um passo, uma motivação, uma representação para o objetivo final da guerra deles. E outra parte que é uma minoria, que é uma minoria mais moderada, é até difícil falar em bolsonarismo moderado, que não existe, mas assim, mais moderado em relação aos que invadiram, que apoiaram a invasão, eles tentam se descolar para tirar o peso ali da sua culpa e falam que, na verdade, quem invadiu o Congresso e o STF foram infiltrados da esquerda e que, na verdade, os patriotas estavam lá para fazer um protesto pacífico, só que os infiltrados da esquerda queriam entrar para justamente criar esse tipo de culpa neles. Então, eles descolam um pouco desse movimento terrorista para justamente não ter qualquer tipo de culpa, não carregar nenhum tipo de responsabilização. Então, foram duas vertentes. Isso é comum. Toda vez no movimento bolsonarista que há uma relação extremista, o grupo bolsonarista diminui, mas o ruim é que, ao diminuir, eles ficam cada vez mais extremistas. Ou seja, hoje a gente ainda tem gente promovendo mais insurgências, mais invasões, toda hora surgem umas ideias novas lá. E o maior perigo, no meu entendimento, é que quando o grupo está mais extremista e como eles têm acesso à arma, já que está o tempo todo ali pedido aos caques, aos colecionadores, ao pessoal do clube de tiro, para fazer parte desse movimento, basta uma pessoa armada para fazer um estrago gigantesco. Então, esse, para mim, é o maior perigo e um perigo dessa reação, desse ataque terrorista ao Congresso. As redes sociais estão sendo também utilizadas para identificar os invasores. Você acredita que essas redes podem ser utilizadas para algo produtivo? O incentivo à negatividade é grande demais. Sim, as redes sociais estão sendo usadas para identificar os criminosos, os terroristas, as pessoas que invadiram o Congresso. Tem uma conta no Instagram que instantaneamente ganhou milhares, milhões de seguidores, porque justamente estava fazendo um movimento de crowdsourcing, de identificar as pessoas que invadiram. Por um lado, a gente pode ver essa questão positiva, já que está identificando criminosos, pessoas que tentaram o golpe, que devem realmente encarar a justiça. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve ligar o alerta, porque a gente entra num modo de vigilância muito intenso. Porque, ok, agora a gente está usando essas redes sociais para isso, que é um movimento que é unânime no entendimento que foi criminoso e errado. Mas, se for uma manifestação correta ou legítima, para um pedido legítimo dentro das linhas da Constituição, será que esses extremistas também vão usar as redes sociais para identificar essas pessoas que estão nesses movimentos legítimos para sofrerem algum tipo de violência no futuro? É isso que a gente deve sempre nos indagar. Porque, sim, há uma questão positiva, mas essa vigilância intensa das redes sociais, ela pode ser também muito negativa quando grupos extremistas querem identificar pessoas que estão em movimentos progressistas, movimentos que são legítimos. Fora que também fica esse costume de sempre querer achar informações pessoais das pessoas nas redes sociais, e muitas vezes as pessoas não querem estar expostas. Então, é sempre importante engajar dessa forma nas redes sociais com muita cautela e criticidade. Como reduzir os efeitos nocivos das redes sociais na disseminação de desinformação? Bom, com esses canais de WhatsApp, Telegram, é claro que hoje, por exemplo, no Brasil, 99% das pessoas com um smartphone têm o WhatsApp e muitas vezes usam o WhatsApp como a forma principal de comunicação. É claro que o WhatsApp vai acelerar todo o processo de informação e comunicação. E, consequentemente, também está a desinformação. Isso não quer dizer que a gente sempre está afadado a lidar com a questão da desinformação. Há maneiras ali de poder mitigar um pouco, frear essa aceleração da desinformação. Por exemplo, ter o consentimento na hora de ser incluído em um grupo, ou então até mesmo limitar as formas e às vezes que uma mensagem pode ser encaminhada. Ter verificação de links. O WhatsApp pode, por exemplo, identificar links de sites que são conhecidos como desinformadores e frear ali a circulação deles nos grupos. Então, o fenômeno da desinformação sempre existiu, mas sempre esteve na periferia do debate público. Hoje, com orquestrações, com governos que capitalizam tanto em cima de desinformação, a desinformação faz agora parte do debate central. E o principal do combate da desinformação não é acabar com a desinformação, porque a desinformação sempre existiu e vai existir. A questão é não deixá-la tão prominente e tão central do debate público. Tem que voltar para a periferia do debate público. Bom, e quem curtiu pode continuar me acompanhando nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Q. Todas as redes é Davi Neme. Então, twitter.com.br da Davi Neme. Instagram.com.br da Davi Neme. Obrigado.